Não nos exigem disso. É perigoso demais. Por quê? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador como sabemos pouco sobre. Sua profanação na realidade não passará impune. Era o único jeito. Mas eu nunca quis que nada disso acontecesse. As coisas saíram do controle. As coisas saíram do controle. A CIDADE NO BRASIL